Lucros e prejuízos, no finalzinho tem um trecho chamado a função social dos lucros, que eu acho que é a principal motivação minha para fazer essa leitura. E vai ter aqui alguns comentários sobre a crise da gasolina, como que esse artigo conversa com a crise da gasolina. Lembrando que Ludwig von Mises faleceu em 1972. Faz bastante tempo, né? E os textos dele estão conversando com as coisas agora. Esse texto foi publicado no site do Instituto Ludwig von Mises Brasil, no dia 3 de agosto de 2012. Uma versão um pouco mais completa dele está no livro Lucros e Perdas, da LVM, que é a editora do Instituto Mises. E eu recomendo a leitura. Eu recomendo essa leitura mais completa. É muito boa. Eu não achei ela na internet, então por isso eu estou fazendo esse artigo mais resumido. A mensagem principal é a mesma. Então eu vou começar a leitura e no final, como sempre, eu vou colocar meus comentários. Principalmente correlacionando isso com a crise da gasolina. A natureza econômica dos lucros e dos prejuízos. O surgimento dos lucros e dos prejuízos. Em um sistema capitalista de organização econômica, os empreendedores determinam como serão os processos de produção. Porém, nesta tarefa, caso haja livre concorrência e uma genuína liberdade de entrada no mercado, eles sempre estarão total e incondicionalmente sujeitos à soberania do público consumidor. Aqueles empreendedores que se mostrarem incapazes de produzir da melhor e mais barata maneira possível, os bens e serviços que os consumidores estão demandando com mais urgência, sofrerão prejuízos e serão, em última instância, eliminados de sua posição empreendedorial. Outros empreendedores que tenham maior capacidade administrativa e que saibam melhor como servir aos consumidores, substituirão estes que fracassaram. Se não houvesse incertezas no mundo, se a economia fosse um arranjo uniforme e homogêneo, e se todas as pessoas fossem capazes de antecipar corretamente o estado futuro do mercado, os empreendedores não teriam lucros e nem sofreriam prejuízos. Eles apenas comprariam seus fatores de produção a preços que, já no instante da compra, refletiriam completamente os preços futuros dos bens por eles produzidos. Neste arranjo, simplesmente não haveria espaço nem para lucros nem para prejuízos. O que possibilita o surgimento do lucro é a ação empreendedorial em um ambiente de incerteza. Um empreendedor, por natureza, tem de estar sempre estimando quais serão os preços futuros dos bens e serviços por ele produzidos. Ao estimar os preços futuros, ele irá analisar os preços atuais dos fatores de produção necessários para produzir estes bens e serviços futuros. Caso ele avalie que os preços dos fatores de produção estão baixos em relação aos possíveis preços futuros de seus bens e serviços produzidos, ele irá adquirir estes fatores de produção. Caso sua estimação se revele correta, ele auferirá lucros. Portanto, o que permite o surgimento do lucro é o fato de que aquele empreendedor que estima quais serão os preços futuros de alguns bens e serviços de maneira mais acurada que seus concorrentes, irá comprar fatores de produção a preços que, do ponto de vista do estado futuro do mercado, estão hoje muito baixos. Consequentemente, os custos totais de produção, incluindo os juros pagos sobre o capital investido, serão menores que a receita total que o empreendedor irá receber pelo seu produto final. Essa diferença é o lucro empreendedorial. Por outro lado, o empreendedor que estimar erroneamente os preços futuros dos bens e serviços, irá comprar fatores de produção a preços que, do ponto de vista do estado futuro do mercado, estão hoje muito altos. Seu custo total de produção excederá a receita total que ele irá receber pelo seu produto final. Esta diferença é o prejuízo empreendedorial. Assim, lucros e prejuízos são gerados pelo sucesso ou pelo fracasso de se ajustar às atividades produtivas de acordo com as mais urgentes demandas dos consumidores. Tão logo este ajuste correto seja alcançado, lucros e prejuízos desaparecem. Os preços dos fatores de produção chegam a um nível em que os custos totais de produção coincidem com o preço do produto final. Lucros e prejuízos são fenômenos que só existem constantemente porque a economia está sempre em contínua mudança, o que faz com que recorrentemente surjam novas discrepâncias entre os preços dos fatores de produção e os preços dos bens e produtos por eles produzidos, e consequentemente haja a necessidade de novos ajustes. A função do empreendedor A função essencial do empreendedorismo é descobrir em quais mercados estão ocorrendo estas discrepâncias entre os preços atuais dos fatores de produção e os preços futuros dos bens e produtos por eles produzidos. Uma vez descoberto este mercado, o empreendedor organizará os fatores de produção, mão de obra e bens de capital, produzirá os bens e serviços demandados pelos consumidores e oferirá lucros. Muitas vezes, esta discrepância de preços poderá ser decorrente do fato de que novos métodos tecnológicos ainda não foram empregados em seu máximo potencial, de modo que a demanda dos consumidores ainda não foi satisfeita da melhor forma possível. Mas não necessariamente será sempre assim. Mudanças na economia, especialmente na demanda dos consumidores, podem exigir ajustes que nada têm a ver com aprimoramentos e inovações tecnológicas. O empreendedor, que simplesmente aumenta a produção de um bem ao acrescentar um novo equipamento às suas atuais instalações, sem fazer nenhuma mudança em seu método tecnológico de produção, continua sendo tanto empreendedor quanto aquele indivíduo que inaugura um novo método de produção. A atividade de um empreendedor não é a de meramente experimentar novos métodos tecnológicos, mas sim a de selecionar, entre vários métodos tecnologicamente exequíveis, aqueles mais aptos a suprir os consumidores, da maneira mais barata possível, com os bens e serviços que eles estão demandando com mais urgência. Se um novo método tecnológico será ou não capaz de efetuar este propósito, isso é algo que será provisoriamente decidido pelo empreendedor. E, finalmente, pela conduta do público consumidor. A questão não é se um novo método deve ser considerado uma solução mais elegante para o problema tecnológico. É se, sob determinadas condições econômicas, ele é o melhor método possível para se suprir os consumidores da maneira mais barata alcançável. As atividades do empreendedor consistem em tomar decisões. Ele determina com que propósito os fatores de produção devem ser empregados. Quaisquer outros atos que ele, porventura, efetue, são meramente secundários à sua função empreendedorial. E é isso que os leigos não parecem entender. Eles confundem atividades empreendedoriais com a condução das questões administrativas e tecnológicas de uma empresa. Para eles, os reais empreendedores não são os acionistas, os fornecedores do capital, os organizadores e os especuladores. Mas sim, os empregados contratados pela empresa. Os primeiros seriam apenas parasitas ociosos que embolsam os lucros e os dividendos. Sim, é indiscutível que é possível alguém produzir sem ter de trabalhar manualmente. Mas é impossível produzir sem ter bens de capital, que são os fatores de produção que foram produzidos anteriormente em outros processos produtivos de outras empresas. Estes bens de capital são escassos. Isto é, eles não são suficientes para se produzir todas as coisas que um empreendedor gostaria de produzir. Daí surge o problema econômico. Empregá-los de tal maneira que eles produzam somente aqueles bens que satisfaçam as mais urgentes demandas dos consumidores. Nenhum bem pode deixar de ser produzido apenas porque os fatores necessários para a sua produção estavam sendo utilizados, desperdiçados, na produção de outros bens para os quais a demanda do público era menos intensa. Em um arranjo capitalista, é a função do empreendedor determinar o modo como se dará a alocação de capital entre os vários ramos da produção. Em um arranjo socialista, tal função passa a ser do Estado, o aparato social da coerção e da opressão. Porém, como demonstrado em outra ocasião, em uma economia socialista não há nenhum método de cálculo econômico. E sendo impossível o cálculo econômico, a junta socialista não tem como saber como deve-se dar a alocação de capital. Há uma simples regra prática para se distinguir empreendedores de não empreendedores. Os empreendedores são aqueles sobre quem recai a incidência de prejuízos sobre o capital empregado. Economistas amadores costumam confundir lucros com determinados tipos de receitas. Mas é impossível não ser capaz de distinguir prejuízos sobre o capital empregado. A democracia do mercado Os consumidores, ao optarem por comprar ou se abster de comprar, estão elegendo aqueles empreendedores que eles, os consumidores, consideram ser os que mais bem satisfazem suas necessidades. Trata-se de um plebiscito que acontece diariamente. Os consumidores determinam quem permanece na ativa e quem vai à falência. Quem deve gerenciar o capital e quem não deve. E quanto cada empreendedor deve lucrar. Como ocorre em todos os atos de escolha, a decisão dos consumidores é feita com base na experiência. Sendo assim, tal ato sempre e necessariamente se refere ao passado. Não há experiência quanto ao futuro. A urna do mercado exalta aqueles que, no passado imediato, mais bem serviram aos consumidores. No entanto, a escolha não é inalterável e pode ser diariamente corrigida. Os eleitos que desapontarem o eleitorado são rapidamente rebaixados de posto. Ele tende a receber um grande número de votos, repetidos continuamente durante um longo período de tempo. Apresentando uma prolongada série de feitos bem-sucedidos. Ele tende a passar por um novo julgamento a cada dia, submetendo-se continuamente a uma reeleição, por assim dizer. Empreendedores não são nem perfeitos nem bons. Em qualquer sentido metafísico. Eles devem sua posição exclusivamente ao fato de que são os mais bem capacitados para a consecução das funções que as outras pessoas incumbiram a eles. Eles oferem lucros não porque são espertos ao desempenhar suas tarefas. Mas porque são mais espertos, ou menos canhestros, do que as outras pessoas. Eles não são infalíveis e frequentemente cometem erros graves. Mas eles são menos sujeitos a erros e atrapalhados do que as outras pessoas. Ninguém pode reclamar dos erros de um empreendedor apenas dizendo que os outros deveriam estar no lugar dele. Se o descontente sabe melhor como a tarefa deve ser feita, então por que ele próprio não preenche este nicho de mercado e se aproveita desta grande oportunidade de lucros? A entrada no ramo empreendedorial é aberta para todos. Aqueles que sabem como se aproveitar de qualquer oportunidade de negócios, sempre irão encontrar o capital necessário. O mercado está sempre repleto de capitalistas ansiosos para encontrar maneiras mais proveitosas de empregar seus recursos e à procura de pessoas com ideias engenhosas, com cuja parceria eles podem efetuar os mais lucrativos projetos. As pessoas frequentemente não conseguem perceber esta característica inerente ao capitalismo porque elas não entendem o significado e os efeitos da escassez de capital. A tarefa do empreendedor é selecionar, dentre uma variedade de projetos tecnologicamente execuíveis, aqueles que irão satisfazer as mais urgentes das ainda não satisfeitas necessidades do público. Aqueles projetos para cuja consecução não há capital suficiente não devem ser realizados. O mercado está sempre abarrotado de visionários que querem empreender esquemas impraticáveis e inexequíveis. São estes sonhadores que sempre reclamam da cegueira e da insensibilidade daqueles capitalistas que não são tolos o bastante para financiar suas fantasias. É claro que investidores frequentemente cometem erros na escolha de seus investimentos, mas estas falhas consistem justamente no fato de terem preferido um projeto insustentável a um outro que teria satisfeito as mais urgentes necessidades do público consumidor. Um empreendedor ofere lucros ao servir satisfatoriamente os consumidores e não ao fazer aquilo que sonhadores desapegados da realidade gostariam que ele fizesse. A função social dos lucros e dos prejuízos Lucros nunca são um fenômeno normal e corriqueiro. Eles surgem onde há uma discrepância entre o uso atual dos fatores de produção e o uso possível destes fatores de modo a fazer com que o material e os recursos mentais disponíveis satisfaçam da melhor maneira possível os desejos do público. Lucros são a recompensa para aqueles empreendedores que descobrem esta discrepância e eles desaparecem tão logo a discrepância seja totalmente removida. Na imaginária construção de uma economia uniforme e homogênea onde inexiste a incerteza, não há lucros. A soma dos preços dos fatores de produção, levando-se em consideração a preferência temporal das pessoas coincide com o preço do produto final. Quanto maior forem as discrepâncias antecedentes, maiores serão os lucros auferidos pela sua remoção. As discrepâncias podem ser muitas vezes, podem muitas vezes ser consideradas excessivas mas é inapropriado aplicar o epíteto excessivo aos lucros. As pessoas dizem que há lucros excessivos quando analisam os lucros auferidos ao capital empregado no empreendimento e mensuram o lucro como porcentagem deste capital. Este método advém do costumeiro procedimento aplicado a sociedades e corporações para se especificar a atribuição de cotas do lucro total para os sócios ou acionistas. Estes homens contribuíram de diversas maneiras para a realização do projeto e irão dividir entre si os lucros e os prejuízos proporcionalmente à contribuição de cada um. Porém, o que cria lucros e prejuízos não é o capital empregado. Ao contrário do que pensava Marx, o capital não gera lucro. Bens de capital são objetos sem vida que, por si sós, não realizam nada. Se eles forem utilizados de acordo com uma boa ideia, haverá lucros. Se eles forem utilizados de acordo com uma ideia equivocada, haverá prejuízos. Ou, na melhor das hipóteses, não haverá lucros. É a decisão empreendedorial o que cria tanto lucros quanto prejuízos. É dos atos mentais, da mente do empreendedor, que os lucros se originam, essencialmente. O lucro é um produto da mente do sucesso de se saber antecipar o estado futuro do mercado. É um fenômeno espiritual e intelectual. Condenar qualquer lucro como sendo excessivo pode levar a situações tão absurdas quanto aplaudir uma empresa que, outrora muito lucrativa, passou a desperdiçar capital e a produzir ineficientemente a custos mais altos. Esta redução na eficiência e, consequentemente, nos lucros, logrou apenas fazer com que os cidadãos fossem privados de todas as vantagens que poderiam usufruir caso os bens de capital desperdiçados por esta empresa fossem disponibilizados para a produção de outros produtos. Ao repreender alguns lucros como sendo excessivos e, consequentemente, penalizar empreendedores eficientes com uma elevação de impostos para compensar os altos lucros, a sociedade está prejudicando a si própria. Tributar lucros é o equivalente a tributar quem se mostrou bem-sucedido em servir ao público. O único objetivo de toda e qualquer atividade produtiva é empregar o menor número possível de fatores de produção de tal modo que eles produzam a maior quantidade possível de bens. Quanto menor a quantidade de insumos necessária para a produção de um bem, maior será a quantidade de fatores de produção, escassos por natureza, disponível para ser empregada na manufatura de outros bens. No entanto, e ironicamente, quanto mais um empreendedor se mostra bem-sucedido nessa difícil tarefa, mais ele é difamado e mais a sociedade exige que ele seja tributado mais rigorosamente. Aumentar os custos por unidade produzida, ou seja, aumentar o desperdício, passou a ser exaltado como uma virtude. A mais espantosa manifestação desta total incapacidade de compreender o objetivo da produção e a natureza e a função dos lucros e prejuízos pode ser vista na popular superstição de que o lucro é apenas um valor adicionado aos custos de produção, fenômeno conhecido como markup, com seu valor dependendo exclusivamente do arbítrio do vendedor. É exatamente esta crença que está por trás de todos os programas estatais de controle de preços ou de especificação de margens de lucro. Até o início dos anos 1990, isso daqui é uma nota do editor. Até o início dos anos 1990, os supermercados brasileiros tinham sua margem de lucro tabelada pelo governo e atualmente, algumas concessionárias de rodovias também são proibidas de ultrapassar um determinado valor em sua margem de lucro. Agora, retomando Mises. Todas as pessoas, empreendedoras e não empreendedoras, olham com desconfiança para qualquer lucro oferido por terceiros. A inveja é um defeito e uma fraqueza comum aos homens. As pessoas são avessas a aceitar o fato de que elas próprias poderiam ter oferido esses lucros caso tivessem demonstrado a mesma iniciativa, a mesma presciência e o mesmo julgamento dos empreendedores bem-sucedidos. Seu ressentimento é tanto mais violento quanto mais elas estão subconscientemente cientes deste fato. Não existiriam lucros se não houvesse um ímpeto do público em adquirir os bens e serviços oferecidos pelo empreendedor bem-sucedido. Porém, as mesmas pessoas que se esforçam para adquirir estes bens e serviços são aquelas que vilipendiam os empreendedores e dizem que seus lucros são abusivos e imerecidos. A opinião pública tolera os lucros apenas se eles não excedem o salário pago a um empregado. Todo o excedente é caluniado como sendo injusto. O objetivo da tributação é, de acordo com o princípio de tributar quem ganhar mais, exatamente o de confiscar este excedente. não levam em conta que sem os lucros não há investimentos futuros, o que levará a uma escassez de bens e serviços e, no final, a uma redução do padrão de vida de todos. Uma das principais funções dos lucros é direcionar o controle do capital para aqueles que sabem como empregá-lo da melhor maneira possível para satisfazer o público. empreendedores que sofrem seguidos prejuízos vão à falência e, consequentemente, liberam capital e recursos para serem utilizados por empreendedores mais bem-sucedidos. Empreendedores que obtêm seguidos lucros se tornam mais capazes de obter capital e recursos de empreendedores menos eficientes, que estão desperdiçando estes recursos escassos. Quanto mais lucros um empreendedor obtém, maior será a sua riqueza. mais influente ele será na condução de seus empreendimentos. Lucros e prejuízos são os instrumentos por meio dos quais os consumidores passam o controle das atividades produtivas para as mãos daqueles mais capacitados para servi-los. Qualquer medida que seja tomada para se restringir ou confiscar os lucros irá debilitar esta função de mercado que eles exercem. A máquina econômica se tornará do ponto de vista do público consumidor menos eficiente e menos ágil em suas respostas. O invejoso homem mediano imagina que os lucros dos empreendedores são totalmente gastos em consumo próprio de maneira hedonista. Uma parte, de fato, é consumida. Porém, só irão alcançar riqueza e influência no âmbito dos negócios aqueles empreendedores que consumirem apenas uma fração de suas receitas e reinvestirem a grande fatia restante em suas empresas. O que faz com que pequenas empresas se tornem grandes não é seu gasto, mas sim sua poupança e sua acumulação de capital. E esta é a leitura. Qual que é a grande mensagem deste texto? O papel dos lucros ou o papel social dos lucros. Qual é o papel social dos lucros? Tirar capital de quem faz merda e colocar capital na mão de quem sabe o que está fazendo. Isso é o que o lucro e o prejuízo fazem. A gente pode analisar isso de um ponto de vista mais amplo que é o ponto de vista do falibilismo. O que é o falibilismo? Falibilismo é o conceito teórico, filosófico de que as pessoas erram. De que todo mundo erra. E de que você precisa de algum tipo de mecanismo para corrigir estes erros. Essa correção ela já foge um pouco do falibilismo. Já é um outro conceito. O falibilismo ele se foca no seguinte, as pessoas erram. Você não consegue saber a priori o que vai dar certo e o que vai dar errado. Você não sabe se vender copos, vender crocs. Sabe esse sapato horrível que eu adoro, eu amo, eu sou ando de crocs, eu vou no mercado de crocs. Eu tenho coragem de ir a público com isso no pé e com meia. Enfim, o o falibilismo é a doutrina filosófica que fala olha, não dá para saber o que vai dar certo, não dá para saber o que vai funcionar, não dá para saber o que é o certo. então, a gente tem que testar, a gente tem que colocar uma solução em prática, ver se ela funciona, se ela funcionar a gente continua empregando ela ou até reforça o estímulo a ela e se ela não funcionar a gente abandona ou passa a utilizar ela com menos força. isso é o conceito liberal inclusive da teoria falibilista. Você precisa de um mecanismo para corrigir erros, você precisa de um mecanismo para corrigir as suas para direcionar as suas ações no caso de você perceber que está errado. O lucro e o prejuízo é isso, eles são isso. o lucro e o prejuízo são esse mecanismo de correção de erros. Eu sou um empreendedor, eu aposto parte do meu capital que eu consegui ir trabalhando ou investindo em bitcoins, eu aposto parte do meu capital numa ideia, num modelo de negócio. Que modelo de negócio é esse? Qualquer um, pode ser qualquer um. produzir perfumes, produzir croques. Eu aposto meu capital nele. Se o meu trabalho vai dar certo, então eu, empreendedor, vou ter lucro. Aquele capital que eu empreguei vai virar mais capital. E eu vou poder empregar esse capital da forma que eu quiser. E por que que isso é bom? Porque eu já fiz riqueza. Eu já produzi riqueza quando eu fundei essa empresa e criei croques. Eu só tive lucro se as pessoas compraram. E as pessoas só compraram, só compram se o que elas estão me dando, o pagamento delas, vale menos para elas do que o produto que elas estão recebendo, o croques. nesse lado os dois saem ganhando. Dessa forma eles estão sendo satisfeitos. Os desejos deles estão sendo satisfeitos. E por causa disso eles me remuneram, o empreendedor. Quando o empreendedor faz merda e abre uma fábrica de croques que dá prejuízo, o que que acontece? ele aposta numa ideia, num conceito, numa empresa e perde a aposta. Ele perde capital. Esse empreendedor que cometeu um erro e sofreu uma perda vai ter menos poder para utilizar os recursos de capital disponíveis na sociedade. Então ele vai tirar a mão dele dos recursos que são escassos. Isso quer dizer que ao longo do tempo após sucessivas rodadas desse processo, desse jogo, a concentração do capital vai ficar nas mãos daqueles empreendedores que souberam satisfazer melhor os desejos dos consumidores. e existe essa concentração. Não quer dizer que a concentração é assim em poucos empresários não sei o que. Não. Esses empresários eles estão, esses empreendedores é diferente? Empreendedor é diferente de empresário? Empresário é dono de uma empresa. Empreendedor é quem cria um conceito novo, quem tem visão de futuro. Esse capital acumulado nesses empreendedores não é ruim para a sociedade de forma alguma, muito pelo contrário. Esse grupo é o grupo que melhor consegue prever os desejos futuros da sociedade. Meu, não tem ninguém melhor para deixar a mão dos fatores de produção. Se você vai escolher alguém são esses caras. Meu, você quer deixar um, um, você quer deixar dinheiro na mão de um cara que daqui a um ano vai te dar o que você quer ou vai deixar dinheiro na mão de um cara que daqui a um ano vai fazer uma coisa que você não quer de jeito nenhum. Você quer hambúrguer e crocs. Aí o cara daqui a um ano te entrega o hambúrguer mais maravilhoso e o par de crocs mais confortável que você já experimentou. Esse é um empreendedor bom. O empreendedor mau vai te dar uma pilha. Mas eu não quero uma pilha. Eu não quero uma pilha. Eu quero um crocs e um hambúrguer. Se me der uma pilha vai tomar no cu. Esse é o mecanismo de correção de erros que o lucro e o prejuízo fazem. Tem o papel. Perdi a palavra para que vocês percebem porque o meu tom de voz some. Eu fico pera. E aí? O que isso tem a ver com a crise da gasolina hoje? Esse mecanismo ele não está funcionando direito já faz sete décadas. como assim Matias? Se vocês lembram do vídeo de ontem recapitulando eu estava falando aliás o Fernando Buglia estava falando que a Petrobras nasceu na década de 50 ela foi até a década de 90 até quase os anos 2000 uma empresa monopolística aí a partir desse momento o monopólio acabou mas se criou uma agência reguladora que manteve o monopólio na prática. Essa foi a história que a gente contou ontem. Essa foi a história que eu li ontem para vocês. História de dormir. História de dormir com Matias. Nossa! Tanta coisa melhor para ouvir dormindo. Você vai me ouvir? Enfim. monopólio só existe com proteção governamental. É o caso inclusive da Petrobras. E daí? Se você tem um monopólio protegido por governo quer dizer que existe uma barreira de entrada para outras empresas ou seja para empreendedores adentrarem neste mercado. Sou um empreendedor eu quero investir na produção de gasolina. Ah, então você vai ter algumas coisas aqui para fazer que vão limitar o seu campo de ação. E você vai ter que fazer isso para abrir uma refinaria. O empreendedor vai olhar para isso e falar nossa que saco nem vou me arriscar eu vou fazer outra coisa. por quê? Porque tem um monte de entraves aí que vão impedir o empreendedor de alocar os capitais os bens de capital disponíveis para satisfazer o desejo dos públicos da forma mais eficiente que ele visualiza. Então você não consegue deixar mais empreendedores entrar nesse mercado para satisfazer as necessidades do consumidor. E além disso você tem uma empresa com monopólio. O que é uma empresa com monopólio? Ela vai ficar naquele mercado mesmo que a produção dela seja ineficiente mesmo que o método dela seja antigo mesmo que os gastos dela sejam ruins porque você não está permitindo que o mecanismo de correção de erros atue. Você não está permitindo que venha uma outra empresa produza a mesma coisa ou inclusive uma coisa que é mais demandada pelo consumidor como por exemplo uma gasolina de melhor qualidade uma gasolina sem álcool uma gasolina sem imposto uma gasolina que você adiciona 50% de imposto nela é um é um é um composto é uma substância destilável uma substância radioativa é um lixo tóxico que se adiciona a gasolina chamada imposto é o nome dessa substância é o nome técnico químico é o nome técnico desse composto químico imposto tóxico inflamado temperatura de fusão a 5 graus celsius grita bobagem esse mecanismo de correção de erros então parou de funcionar isso quer dizer que pessoas que tem boas ideias não conseguem entrar no mercado de gasolina de perfuração exploração de petróleo não conseguem ter liberdade de ação e a empresa que está lá não está sujeita a lucros e prejuízos e ainda mais como ela é uma empresa cujo maior acionista é o governo sempre que ela tem prejuízo você pode aportar nela você pode aportar capital e falar acabou o prejuízo pronto não precisa mais isso quer dizer que ela não vai quebrar então se o cara o empreendedor que tiver no dono furodono daquele negócio fizer um monte de merda um monte de cagada ela não vai quebrar você ainda está com capital alocado na mão desse cara e você está impedindo que caras mais competentes entrem no mercado não é à toa que a gasolina no Brasil é de uma qualidade muito ruim muito inferior à externa o preço é tão mais alto e tem escassez e a gasolina está começando a acabar vocês entendem como tudo conversa como tudo flui todos os conceitos eles vão andando juntinhos 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 é tudo bonitinho meu é lógico que é tudo bonitinho é tudo apriorístico é tudo lógico é tudo dedutivo se a então b se b então c se c então d se d então e então f g h i a gente está na letra o p q já e os conceitos estão conversando com todo o resto que a gente já conversou todo o resto sistema de preços é como eles se comunicam empreendedorismo por isso que regulação de preço não funciona por isso que a venezuela está um um lixo literalmente falando é um lixão aliás é até pior do que lixão porque em lixão tem comida lá não tem nem no lixo então esse essa é a importância dos lucros e dos prejuízos não existe não existe essa coisa de lucro excessivo não existe lucro não é a exploração do trabalhador não é a criação de mais valia não é não é e se você acredita que é assiste o vídeo que eu fiz do bombaverc refutando o marx explicando por que não é mais valia está lá com números é raro a escola austríaca usar números e ali tem números eu não vou refletir o raciocínio do cara mas ele fala olha se não tivesse se não tivesse chefe patrão empreendedor cada trabalhador ia receber tanto x y z agora coloca o empreendedor eles recebem x y z é a mesma coisa é igual não existe mais valia não existe exploração é uma teoria errada é uma teoria falaciosa incorreta ah não mas pela teoria crítica você pode é tudo uma questão relativa é tudo a forma como você olha para a realidade então na verdade existe não você está errado a realidade não é completamente subjetiva você pode olhar sobre várias formas disponíveis sobre várias óticas disponíveis isso é inclusive subjetivismo metodológico que a escola austríaca usa mas você não consegue esticar esse elástico demais você não consegue falar que uma carteira não é uma carteira ou que uma mesa não é uma mesa você não pode falar que se você pular do décimo segundo andar cair no chão e morrer você não morreu então em alguma medida a realidade é objetiva em alguma medida o mundo é objetivo em alguma medida as coisas não estão sujeitas a interpretação em alguma medida as coisas são o que são e não tem conversa é irracional e ilógico você falar o contrário simples assim ai mas eu quero que eu quero é relativo mais valia existe e o capitalista é um explorador bom você está me dizendo então que uma afirmação verdadeira é falsa você está me dizendo que 1 mais 1 é 3 se você usar essa matemática você vai fazer um monte de bobagem ai é problema seu e a irresponsabilidade sua falar uma coisa dessas inclusive então pequeno parênteses fechando já o pequeno parênteses sobre teorias alternativas de lucro o que mais que dá pra falar sobre o preço da gasolina e esse contexto um pouco um repeteco do vídeo passado com o lucro ele também funciona como um sinalizador ele funciona como um chamariz além de ele selecionar os melhores empreendedores para para executar alguma atividade ele também avisa outros empreendedores em potencial de que há uma oportunidade em algum lugar que tem potencial de ser aproveitada ou seja isso que a gente está falando tudo isso que a gente está falando é o conceito de ordem espontânea você não precisa de um direcionamento você não precisa de uma mão dizendo apontando o que acontece a própria realidade o próprio isso que a gente chama de mercado o próprio processo natural das coisas se encarrega de direcionar as pessoas e é do interesse delas atender esses pedidos isso é o processo de mercado isso que é o mercado na visão da escola austríaca é esse processo de nossa tem um cara fazendo muita grana ali mano o que você fez cara eu vendi crocs tem meu e está dando rios de dinheiro para mim estou nadando em lucros caralho que da hora vou fazer também nossa estou nadando em lucros ainda aí vem um terceiro um quarto um quinto empreendedor isso daí está alocando capital para satisfazer necessidades dos consumidores que antes não eram atendidos o lucro de um empreendedor vai chamar os demais para aquele setor e vai falar ou gente está dando lucro tem uma penca de desejos aqui pedindo para ser saciados vamos atender afinal a gente também está ganhando com isso é do meu interesse atender os desejos daquelas pessoas e é um mecanismo inclusive olha só que legal é um mecanismo de feedback negativo porque conforme vamos supor aí que as necessidades das pessoas não mudem conforme mais empreendedores vão entrando no mercado as necessidades vão sendo cada vez mais atendidas a diferença entre a produção e a demanda entre a oferta e a demanda vai ter a tendência a cair menos lucro vai ser auferido para os empreendedores esse lucro vai ficar cada vez menos chamativo e isso vai liberar empreendedores isso vai ser menos chamativo para empreendedores que não entraram nesse negócio a olhar para outras oportunidades oportunidades estas que estão sendo demandadas mais do que essa primeira isso é o feedback negativo funcionando ou seja você tem uma força você tem um pedido realmente de socorro você fala oh me ajuda aqui lucro de mil por cento fodeu um monte de empreendedor vai para lá eles ganham um lucro fenomenal e a necessidade das pessoas acaba sendo satisfeita puf quanto mais rápido esse processo acontece mais rápido as necessidades são atendidas e mais rápido essa diferença de produção de oferta e demanda morre e mais rápido direciona os empreendedores a uma outra atividade que seja igualmente ou que esteja evidentemente pedindo investimentos produção no primeiro momento era um crocs no segundo momento é um hambúrguer porque você tem lá um monte de oportunidades muitas delas desconhecidas aí as pessoas os empreendedores vão tentando explorar essas oportunidades descobrindo algumas delas explorando elas como assim Matias não entendi o que você está falando vamos supor que as pessoas desejam hambúrguer crocs livros e deixa eu ver o que mais tem no meu quarto cobertas e salgadinhos tem salgadinho também no meu quarto os empreendedores eles tem eles não não sabem a priori o que as pessoas querem aí um deles descobre meu parece que ah vamos supor também que sei lá as coisas estão acho que é mais fácil mais fácil colocar em ordem alfabética e simplificar minha vida né as pessoas desejam produtos A B C D e E são cinco e elas desejam nessa ordem de prioridade elas estão loucas pelo produto A estão com muita vontade do produto B estão com bastante vontade do produto C e assim por diante elas desejam muito esses cinco produtos muito são cinco oportunidades de empreendedorismo só que por que que essas oportunidades existem porque os empreendedores não tem conhecimento delas ou porque estavam alocando os bens de capital em outras demandas que eram ainda mais exigidas legal aí sobrou capital o empreendedor ele vai ter que descobrir essas oportunidades de lucro e aí ele descobre a oportunidade C fala caramba esse produto C está em falta ele começa a oferir lucros começa a satisfazer as demandas das pessoas pelo produto C outras empresas vão naquela direção e ao mesmo tempo que isso está acontecendo existem tentativas de empreendimento em todos os outros produtos ou alguns deles as pessoas tentam fabricar o produto Z e dá prejuízo e elas abandonam logo tentam fabricar o produto M e dá prejuízo aí uma delas resolve produzir o produto E e caramba dá lucro o mercado vai para lá os empreendedores vão para lá começam a oferir lucros agora os produtos C e E estão com suas demandas atendidas o A o B e o D ainda não porque os empreendedores ainda não sabem que esses que esses produtos estão em falta que os consumidores estão necessitados deles nossa mas existe esse tipo de coisa? existe é muito mais comum isso pode ser tanto um produto de consumo um bem de consumo como um perfume como pode ser uma peça da rebimboca da parafuseta de uma máquina que os produtos que os que os caras que usam aquela máquina estão loucos e nem sabem que querem tipo aquela coisa caralho não é que é uma boa ideia não é que resolve o meu problema tipo o smartphone algum tempo atrás essas caixinhas de música por bluetooth caramba eu olhei agora aqui uma minha eu vi o coisa meu essas caixinhas são são ótimas um ótimo exemplo é uma oportunidade que estava sempre aí ninguém nunca percebeu aí a galera viu que isso ia vender e começou a suprir e agora você consegue achar uma caixinha dessas em qualquer camelô é tipo isso oportunidades como essas estão por aí na solta a gente só não está encontrando e pode ser uma coisa tão simples quanto uma caixinha de música que liga por bluetooth quanto um iphone que o steve jovens inventou juntou um monte de coisa num produto só e inventou o iphone é um aparelho um aparelho que ele é um aparelho que ele é rádio telefone tocador de música tem jogos tem arquivos tem navegador de internet tem gps tem tudo lá ele percebeu que juntar um monte de produtos num só câmera gravador de som gravador de vídeo ele percebeu que juntar um monte de produtos num só era uma demanda o empreendedorismo ele pode assumir todas essas facetas não é simplesmente inventar um negócio de um novo como meu sei lá como inventar a mesa pode ser pegar várias coisas juntar de um jeito que as pessoas querem beleza então eu acho que já deu eu acho que a conversa está ótima mas eu acho que ela já está suficientemente longa e suficientemente aprofundada então aqui eu me despeço amanhã eu ainda não sei exatamente do que eu vou falar tem dois vídeos aqui do Herman Hoppe meio que esperando porque eu consegui pegar esse gancho da crise do petróleo da crise da gasolina e esses dois vídeos eu estendi a publicação deles eu acho que eu ainda vou ficar nesse tema por alguns dias talvez uns dois ou três dias no máximo e aí eu volto para as gravações que eu já tinha feito sobre outros temas mais gerais mais genéricos beleza então espero que vocês tenham gostado se entretido se divertido e uma boa noite tchau 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 tchau